Aê, eu tô sabendo aí que todo mundo tem um ar no bicho Bebe mais do que neve Dorme mais do que precisa Gasta mais do que ganha Dorme mais do que uma camisa Hoje mais do que ontem Claro mais do que dia Dorme mais do que sonha Chora mais do que sorria Chora mais do que sonha Aê, eu tô sabendo aí Fala mais do que a boca Pensa mais do que age É morto mais do que dano Ai, mais do que a idade Dorme mais do que a vida Pra ver mais um dia tudo Não passa mais do que a gente Não passa mais do que a gente Você quer que a sua Dorme mais do que a gente Todo mundo tem um ar no céu Todo mundo quer falar com Deus Todo mundo tem um ar no lixo Todo mundo tem um ar no lixo É um bicho É um bicho É um bicho É um bicho Bebe mais do que bebe Come mais do que precisa Gasta mais do que rei Come mais do que a uma camisa Boite mais do que a vida Brava e mais do que agudo Fumaça mais do que brisa Música mais do que tudo Todo mundo tem um lado sério Todo mundo quer falar com Deus Todo mundo tem um lado lixo Todo mundo tem um lado sério Todo mundo quer falar com Deus Todo mundo tem um lado lixo É um bicho É um bicho É o vício E todo mundo tem um lado É isso